Aê, DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência É mais um som de qualidade de DJ que faz por onde Tá falando com o do 011, porra Esse é o DJ do 011 Nasci aqui na favela Tem que respeitar A gente pôr novinha só pra ela se soltar O GW tá lançando pra mulher se balançar Ela senta pra não machucar Ela quita pra não machucar O 011 Oi 25 de dezembro, clima especial 25 de dezembro, clima especial A família tu toma ceia, não vai louco Toma, 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 toma Toma pau A família toma ceia, não vai louco Final do ano tá aí Já tá pra chegar Final do ano tá aí Já tá pra chegar Já até perdi as contadas Tá aqui, botei, 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 botei pra mamar T, 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 t? Aê, DJ Pablo RB Dano tiro na concorrência Dano tiro na concorrência Dano tiro na concorrência É mais um som de qualidade De DJ que faz por onde Tá falando com o do 011, porra Porra Ela tem que respeitar A gente paga novinha Só pra ela se soltar O GW tá lançando Pra mulher se balançar Ela senta pra não machucar Ela fica pra não machucar Tô zero, vamos ver Oi, 25 de dezembro Clima especial 25 de dezembro Clima especial A família tu toma ceia No bailão Tu toma, 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 toma Toma pau A família toma ceia No bailão Ela toma pau Final do anota aí Já tá pra chegar Final do anota aí Já tá pra chegar Já até perdi as contadas Que botei, 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 botei pra mamar Tê, 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 t